E aí, parceiros do grupo do Paulão, beleza? Fazendo um videozinho aqui, ó. Esses acrílicos aqui é um saco, né? Mas tá vendo? Você pega um pedacinho do primeiro que vai aqui, do primeiro plástico. Soca aqui, Paulo. Ó. Aí você segura, né? Você segura, focaliza aqui, Paulo. Ó. Você focaliza, ó. Tá fora. Aí você vem chamando ele já. O Araldite já tá embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu no meio. Vamos pro outro, ó. Tá vendo, ó? O que não ficar a bolinha certinha no meio, você pode trocar o acrílico. Tá vendo, ó? Vou deixar ele fora, ó. Ó. Tô com o acrílico em cima. Tá vendo, ó? Ó. Eu tô movendo o acrílico com o plástico. O pedacinho do plástico. Tá vendo? E assim faz em todos. Depois que tiver tudo centralizado em São Paulo, já era. Falou, meus parceiros? Eu tô com o acrílico. 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 E assim faz as brinquinhas. Tchau.